Gente, bem-vindos a um programa muito louco, um programa que nós vamos, eu vou simplificar, programa de cogumelo. Cogumelos são uma das formas, das diversas formas desse mundo, desse reino que é o fung, que é o reino dos fungos, que é um reino à parte do animal e reino à parte das plantas. Crazybull.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem. Got it? Yeah. So, these are... Lichens. Lichens. These are lichens. That's it. Yeah, all these are lichens. Yeah. All over the tree, so, but this, this is a different lichen for, for, from this, like, it's different, lichen, different composition, like, it's not the, not, not the same, uh, it's a different, uh, fungi and different algae from this one. Yeah, yeah. Is that correct? That's correct, and, and you see here the, the three main growth forms of lichens, uh, this is fruticos, like, uh, like a shrub, uh, and this is folios, like, like leaves, and then the, the, the tiny ones, like here, they're called crustos. This, yeah, those ones. These round things. Uh, uh, so, all these grow here side by side, and there are many different species, species, and you can even see the, the fruiting bodies here of the, of the fruticos one. This, this is a flower? Yeah, this is the spore, um, uh, fungi make spores, huh, not, not seeds. Yeah. And the spores are formed inside these cups, and these are only the fungal spores. So, if the, if the spores go somewhere, huh, to another branch, he still has to find the algae, because only together they can grow. So, this is a very complex fort. A gente acha que os, uh, os fungos, cogumelos, são plantas, mas não são plantas, são um reino completamente diferente, que tem how many species, more or less, we have on fungus over what? Over, over millions. 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 Millions diferentes. Mas hoje, especialmente, nós estamos com o André, que está aqui vinculado à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele é um holandês, tá, que está aqui no Brasil há alguns anos, e se encantou aqui. You have a lot of fungus also in Holanda, in Europe, right? Yeah, yeah, yeah. And on the temperate forests, you have a lot of them, right? Yeah, we eat them and things like that. And also, yeah, yeah, some of them are eatable, tem, alguns são comestíveis, outros são venenosos, e outros são alucinógenos, né? Vamos falar a verdade, né? Muito bem, hoje nós vamos entender um pouco sobre os líquens. O que são os líquens? E assim, a princípio você vai falar, poxa vida, não tem tanta ação num programa desse? Não. É cultura, conteúdo e conhecimento. Porque eu tenho certeza do que nós vamos falar hoje e aprender com o André, você não sabe. Então se liga nesse programa, ok? Esses caras, os líquens, que são essa associação que a gente entendeu de um fungo com uma alga, né? E eles são classificados através dos fungos, não através do alga, certo? Isso é o que classifica as espécies. Porque há muitos mais diferentes, há 25,000 diferentes fungos envolvidos, mas apenas 200 diferentes algas. Às vezes você pode ver o alga. Então, por exemplo, o que é esse? Esse verde, o que é alga? Deixa eu ver. Esse é... Esse é alga, esse é só alga. Como você sabe que é um alga? Como eu sei que é só um alga ou é essa combinação? Esse é um alga. Como você pode identificar um dos outros? Os algas reales são realmente verdes verdes, vamos dizer, ou seja, dark verdes. E eles são apenas cristais, então esse é alga. Mas aqui é um alga verde. Se você olhar para esse, talvez você também pode achar. Você vê? É escramios e é verde. Sim, parece uma salada mais fácil. Sim. Isso é algo assim. Esse é alga? Não, esse é um fenômeno. Esse é um lichen. Esse não é um lichen. Esse é só alga. Esse é lichen. Esse é lichen. Esse é lichen. Então, existem lichens verdes. Mas existem muitos lichens que são brancos ou brancos. Ok. Ninguém olha para isso. Vamos falar a realidade? Assim, você olha para uma árvore e não tem noção de quantas criaturas vivem aqui. Além das dezenas de insetos que podem viver aqui, anfíbios que podem viver associados em pequenos ecossistemas que vivem nas águas. Mas nós olhamos para uma árvore e a gente não vê nada. A gente vê aquele negocinho verde que está ali, mas a gente não sabe exatamente o que é. Então você tem os fungos que vivem sozinhos e as algas que vivem sozinhos. E em certos momentos, vocês têm algas que vivem junto com fungos e formam esses seres vírus que são os líquens. Então, eles são muitas vezes... E dentro... Aqui você vê os algas que estão dentro? Se você põe isso, você tem o algas. Mas é protegido... Ah! Em cima está o fungo. Sim. Dentro do algas e no topo são os cristais dos fungos. O algas... Então, o algas que não perturbe as fotosíntesis... Não. Mesmo se é uma covação, não é um problema. Não. Mas os algas não são livres. Eles não são livres para ir sexualmente em algum lugar. Então, eles são apenas propagados com o algas. Ah! Isso é incrível! Cara, isso é... Isso é um mundo micro que a gente passa desapercebido no nosso planeta, cara. What fungus look for? They don't like light, actually. Because they don't feed on light. So, they feed on decomposed organic material, certo? Isso é principalmente... Não. Ou... Ou... Ou em combinação... Ou em combinação, sim. Por exemplo. Como esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é um pouco velho, mas é um verdadeiro... Você vê os algas. Você vê os algas aqui. Na verdade, há dois... Ou talvez três algas. Porque esse é um grande. E o verde. Isso é chamado Trichoderma. É também um músculo. E esse branco é provavelmente também um músculo. Oh! Então, eles são músculo... 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 Ok. Um... Quando nós vemos em um músculo como esse... Can nós touchámos? Como é que é um problema? Como é um problema? Por exemplo, as animais... E nós tínhamos... E nós não podemos... Nós não podemos... Nós não podemos... Ou as olhos... Ou algo assim. Não, não. Você pode touchámos. Não é um problema. Não é um problema. Ok. Mas há alguns músculo que você pode comer. E alguns são muito gostoso. E... 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 Então, elas são todos os músculo que nós temos. Because os músculo que são? Those brilhores... São joelos... São joelos... E... 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 Há uns uns 20 ou menos... Têm 10 ou 20 que são realmente saborosos. Só eles. Só eles. Então, não... E não precisa usar a mão de 10 músculo, não é um bom ideia. Ok. Então, esse é um músculo tradicional? É. E com os galeiros. E... Como eles reproducem? Há spores na gilha, e eles caem fora, e especialmente quando é um vento warm, eles vão, e com o vento, eles vão para outro lugar e começam a gilha. Então, o vento é importante para eles, porque os spores têm de ser carregados. Mas você deve perceber que isso não é o todo, é apenas o corpo frutado. Porque o resto, o principal fungão é em algum lugar na terra. Sim, sim, sim. É hifas, são as threads, e eles vão se juntar com a terra, ou eles vão se juntar. Mas eu acho que eles vão se juntar com a terra, e eles vão se juntar com a terra. Então, eles vão se juntar com a terra, provavelmente. Se nós rompermos algo assim, eu vou só romper isso, eu não vou matar o fungão. Não, não, se você colere todos os frutados, eles vão se juntar com as árvores. Se você pegar as árvores de um árvore, o árvore ainda está lá. Ah, incrível, incrível, ok. Ou é razão eu dizer que quando eles saem assim, isso é a forma que eles preparam para a reprodução, ou não tem nada a fazer com isso? Isso é a reprodução, sim. Isso é como uma flor na planta. Sim, e é geralmente saemal, então o fungão está lá todo ano, mas o frutados são só para uma semana. Eu entendo, ok, vamos lá. Orelha de pau é um exemplo, não é assim, eles vão se juntar com mais tempo. Sim. Mas essas são apenas para uma semana. O que você encontrou aqui? Sim, essa espécie aqui, você precisa realmente olhar para essa espécie. É uma bonita. Se você vê isso, você sabe que você está no Pantanal. Essa espécie ocorre apenas no Pantanal. E é chamada Fichia microphylla, porque são pequenas leves. Micro significa pequenas, fichia é leves. E eu descrito isso no ano passado como novo para a ciência, junto com a estudante, de esta localidade. Então, o fungão é especial? É nunca foi descobrido antes? É aqui, de um antigo, de outro antigo. Sim. E é mais provavelmente evoluído aqui no Pantanal, porque é só foi encontrado no Pantanal. A mais provavelmente, não sabemos, mas a mais provavelmente é que é uma espécie relativamente evoluída. Se ela tem uma pequena distribuição área, significa que, em algum lugar, ela começa, toda evolução é dividida por um espécie. E ela começou aqui, por algum motivo, e ela não entrou em todo o mundo. E as outras espécies, naquele trigo, você pode ver diferentes cores. Todas elas são lichas. Há cerca de 5 e 10 espécies naquele trigo. Naquele trigo, sim. Há cerca de 10 ou mais de 5. Muitas das outras são em todo o mundo, na tropica. Sim. Algumas são apenas na América do Sul, algumas são apenas no Brasil. Mas essa é a única espécie que eu conheço, que ocorre apenas no Pantanal. Quando eles colonizam em um lugar novo, eles não foram lá. É como... Nós temos asexuados e asexuados modelos de fungos. Sim, essa é, por exemplo, a sexualidade é conhecida, mas provavelmente a sexualidade. Então, basicamente, todos eles são um cloninho. São pequenas partes, que vão no ar, que estão em algum lugar, e começam novamente. Então, a maioria das espécies são cloninhos. Se você olhar para esse lichas, você sabe que aqui está no Pantanal, mas há outra coisa. Se eu olhar para trás, que eu sei que está no Pantanal, e isso você pode ver lá. Sim. Olha essa linha. E eles chamam isso a lichas linha. E eles chamam isso a lichas linha. E não só lichas pessoas chamam isso a lichas linha, mas a vegetação pessoas. Eles sempre recordam essa linha. Sim. Você sabe o que é isso. Não, é a água. Sim, é a água. Isso é o nível que a água permanece cada ano. Sim. Espero. Espero. Porque lichas não gostam de ser lichas. Ah, ok. Isso é por isso. E esse rádio... O que é isso? É algaí. Ah, isso é algaí? Sim, é algaí. Ok, algaí. Sim, eles gostam de água. Eles gostam de água. Sim. Eles também podem crescer rápido, e depois disperse. Isso é por isso. Isso é por isso. É uma resposta simples, cara. É uma resposta simples. Por que está essa linha? Por que os lichens... Eu sabia que eram lichens, mas nunca cheguei a pensar... Por que os lichens estão só a partir dessa altura? Claro, a água. Aqui é um tipo de lichens muito diferente. Esse lichens tem essa algeia verde dentro. Então, tem a cianobacteria dentro. Então, em vez de algeia, tem a cianobacteria. E a cianobacteria, eu gosto de bactérias. Então, muito feliz. A cianobacteria, tem uma vida nova. O que é o que é isso que é? A cianobacteria dos salários? ou rocks que nós temos uma boa condição de air. Isso é algo real? Sim, sim. Em geral, realmente, é verdade. Se você pode ver lichens em árvores, isso significa que não há maior poluição de air. Em lugares onde há realmente mal poluição de air, como em algumas das grandes cidades aqui, você não vê mais lichens. Então, em árvores, por exemplo, em São Paulo, provavelmente, os árvores que moram em São Paulo, você não encontra lichens. Não, no São Paulo e no São Paulo. já estavam morrendo e os lichens tinham mais luz para tomar conta do espaço. Só isso. Sensacional. André, incrível. Então, à noite, vamos... o que? O que? Quando o sol se desce, ok. Chegou a noite, como vocês puderam perceber. Ok, André. Eu estou prontos para a sua surpresa. Ok, eu vou te mostrar. Então, vamos para este árvore. É uma lichens, uma linha de lichens, uma linha de lichens, uma linha de lichens. Você vê, a color, a normal color, a lichens, é um tipo de grão, branco e grão. E aí? Não. E se você não pegar... Ok, eu vou. A outra outra? Essa também? Ok. Olha! Olha! É um tipo de coragem. Já, 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 já. E aí? A maioria deles não se refleta, mas algumas refletem muito brilho, grão, e algumas mais de coragem. E aí? 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 O azul é branco, mas basicamente é branco, porque é um pouco demais. Vamos começar, então a câmera pode seguir aqui. Vamos começar com o amarelo, um pouco mais longe. Está bonito assim? Ok, ok, isso é legal. Cara, ela reflete... O que está refletindo, absorvendo a luz e refletindo, o que está acontecendo aqui? Isso é a luz UV, e algumas substâncias refletem essa luz em diferentes... Eles mudam isso. E as especies que têm essas cores, essas cores refletindo, têm muito boa proteção contra o real da luz da luz. Então é por isso que, por exemplo, quando usamos essa luz a luz da luz da luz da luz da luz, por exemplo, dá a mesma luz. Então é a proteção da luz da luz da luz. Isso é. E a substância que reflete o azul e a substância que reflete o orange só ocorre em lichens na tropica. Isso também mostra que isso tem algo a ver com o alto UV. O alto UV, claro. Porque há muito mais de luz da luz da luz da luz da luz da luz. Sim, definitivamente. Isso é completamente novo. Olha, isso foi um dia entusiasmado para mim, mesmo que sabemos que lichens são difíceis de vender para as pessoas. Mas eu acho que nós recebemos muito boa informação. Foi tão entusiasmado. E o seu trabalho é tão entusiasmado. Você é entusiasmado. Então, eu quero agradecer muito por seu tempo, por vir aqui do Campo Grande, por ter todo o dia conosco. e nos apresentar, até mesmo para mim, que eu sou um biólogo, para mim foi uma classe. Muito obrigado, André. Foi um prazer. Muito obrigado, André.